Quem é Edgar Caetano? Eu morri em 1980. Calma, eu explico. Eu sou o quarto filho de uma família mineira muito humilde. E por conta da pobreza e dos efeitos do alcoolismo do meu pai, a minha gestação não foi nada fácil pra minha mãe. Ela passou por muito estresse. E por conta disso, eu acabei passando do tempo, como dizem, e vim ao mundo sem sinais vitais. Minha mãe conta que a enfermeira olhou para o médico e disse Doutor, perdemos o bebê. E é por isso que eu disse que eu morri em 1980, no ano do meu nascimento. Felizmente, como você já notou, eu estou vivo pra contar essa história, graças a Deus, claro, e ao médico que fez o meu parto, que não se abateu com as palavras macabras daquela enfermeira e agiu rapidamente pra me reanimar. Aos quatro anos, eu já embarcava em caminhão pau-de-arara, nas madrugadas frias, geladas de Minas, como o boia fria, ao lado dos meus pais e meus irmãos mais velhos. É claro que minha mãe sempre me protegia. Mas durante toda a minha infância e adolescência, eu trabalhei duro, pesado mesmo, acreditando que da vida, eu não poderia esperar nada muito diferente disso. Naquele mesmo ano em que o Ayrton Senna foi homenageado pela Tina Turner, no GP da Austrália, eu havia começado a estudar oratória 30 minutos por semana. Parece algo irrelevante, mas quem me conhece, sabe da minha história, sabe que isso foi um turn point, um ponto de virada na minha vida. Eu era um garoto introvertido, com baixa autoestima, alta insegurança, eu era um jeca tatu. Como eu disse, eu era. Aprender a me comunicar me abriu não somente a boca, mas também portas que eu jamais imaginava existirem, pelo menos pra mim. Assim, quatro anos depois, com 16 anos, eu já era estagiário de um banco em São Paulo, e então passei a acelerar a minha carreira corporativa e meus resultados com o poder da comunicação. Desde que comecei a estudar oratória, eu nunca mais parei. Já são mais de 25 anos nessa estrada, aprendendo com os grandes mestres e comunicadores de sucesso. Há 10 anos, eu me tornei comunicador profissional pelo Senac, com formação em rádio, locução comercial, mestre de cerimônias e apresentação de programas de TV. Há dois anos, eu fui convidado para dividir a minha experiência e conhecimentos como professor de oratória numa das escolas brasileiras que mais cresce, que tem como missão acelerar o crescimento pessoal e profissional. Eu tenho orgulho de ter treinado lá quase 300 alunos em pouco mais de um ano. Essa experiência marcante me ajudou a encontrar a minha missão. E hoje, como especialista em comunicação e oratória, eu procuro ajudar os profissionais e líderes que eu tenho o prazer de treinar, sem blá blá blá, entregando as melhores práticas e técnicas dentre tudo o que eu aprendi e pratiquei ao longo desses anos como executivo e comunicador profissional. Certa vez eu ouvi numa palestra, você não pode levar alguém onde nunca esteve. É por isso que, como profissional que usou a comunicação para acelerar a sua carreira e resultados, de estagiário de banco a executivo de fintech, eu posso agora levar outras pessoas onde eu já estive com o poder da comunicação.